Somos expostos a substâncias tóxicas, à nossa biologia, ficaremos doentes e sofrermos deficiências de vitaminas ou minerais durante a nossa infância, iremos ter problemas de imunidade ou um crescimento atrasado. Mas com o avanço das ciências humanas, descobrimos que as medicidades humanas não se limitam a este nível básico e facilmente observável. Nós somos organismos bio-psicossociais, ou seja, a nossa saúde só pode ser compreendida e avaliada corretamente, tendo em conta fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais. E, portanto, nós somos todos interligados ambientalmente e socialmente de uma forma muito real e multifacetal. Excelente. Se a nossa intenção, enquanto sociedade, for produzir seres humanos saudáveis, toda a sociedade deve estar adaptada a satisfazer as necessidades humanas, as bio-psicossociais. E esta deve-se adaptar ao nosso conhecimento à medida que eu o progredo. Agora, tendo isto em mente, vamos passar às outras duas, que é como é que construímos um sistema que atenda às necessidades e o faça de forma sustentável para assegurar as outras gerações. E é aqui que entramos no modelo económico baseado em recursos, que é uma resposta inferida nas leis naturais que nos governam, de forma a que ocupa melhor a maneira de entender as necessidades humanos, neste planeta, da forma mais sustentável eficiente possível, tendo em conta aquilo que realmente se sustenta, que é uma relação simbiótica com esta biosfera dedicada que todos partilhamos. E o método mais adequado para compreender o mundo natural e as suas leis é, hoje em dia, até o método científico. A ciência única, pois tudo o que ela propõe tem que ser avaliado, tem que ser testado, tem que ser comprovado e, portanto, ela também é inerentemente falciável. Se alguém propõe algo que não é verdade, pode ser corrigido e, portanto, não se prende a nada e evolui constantemente. A partir desta inferência lógica, nós somos capazes de organizar a sociedade com muito pouca necessidade de agir com base em mera opinião humana. Não quer dizer que ela esteja escolhida, obviamente, mas nós agimos com base nas evidências científicas e é por aí. O método torna-se, portanto, assim, auto-evidente. Quando estes parâmetros são assumidos, se o nosso objetivo for maximizar a sustentabilidade humana neste planeta. Agora, existem três fundamentos económicos a considerar, que são a contabilidade de recursos, o equilíbrio dinâmico e o desenho estratégico. Vamos começar pela contabilidade de recursos. Nós vivemos, como eu disse, no biosfler planetário, praticamente, deixá-lo com um conjunto limitado de recursos à nossa disposição. Dada esta realidade, torna-se bastante evidente quanto às nossas responsabilidades, se quisermos que o habitat se mantenha para as futuras gerações. e satisfaça as necessidades da população humana. Nós temos que organizar, contabilizar e preservar. Uma adequada alocação económica dos recursos só pode ser feita se tivermos um entendimento completo e unificado dos recursos que temos e de onde eles estão localizados. de forma, então, a fazer um levantamento completo dos recursos do planeta e ter um inventário das suas localizações. E com o tempo, este entendimento vai-nos conduzir àquilo que podemos chamar de capacidade de suporte da Terra, que é uma informação bastante vital, pois permite-nos viver em verdadeira a harmonia com o planeta e dar uma visão mais clara de quais são as nossas necessidades e possibilidades e chegar a decisões mais apropriadas. Mas esta contabilidade é apenas o primeiro passo, precisamos também de saber quais as taxas de mudança e de regeneração quando aplicáveis dos recursos. E a tal chamamos de equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é quando temos dois processos opostos que se processam à mesma velocidade. Um exemplo clássico desta questão é a desflorestação. As árvores têm um ciclo e taxa de crescimento naturais. E se o nosso uso de madeira exceder a taxa de regeneração natural, que é o que acontece hoje, temos um problema porque é, por definição, insustentável. Atualmente, estima-se que se consomem em 8 meses todos os recursos que o planeta é capaz de regenerar num humano, isto sem contar com os que não são renováveis, e portanto já ultrapassámos a capacidade de suporte da Terra no que toca a estes recursos. E, portanto, estamos efetivamente a desgastar o planeta e a comprometer as futuras gerações. Há, até certo ponto, um equilíbrio no mundo físico que dita as possibilidades que os organismos têm de sobreviver através dos recursos disponíveis. E, neste sentido, a natureza é uma tirania. Ela não se importa connosco e nós temos que nos reger a partir dessas leis. E é a única a que nós temos de nos subinter. Saliento que o modelo atual de mercado tem a prioridade do lucro que requer o máximo de consumo, possível de forma a manter a crescente população empregada e a trabalhar e manter a economia operacional. Isto é, obviamente, anti-económico, do ponto de vista dos recursos. E é um puro eco-suicídio que destrói a habitação. O verdadeiro requisito de uma verdadeira economia é economizar. E não é isso que acontece. E com estas fundamentos, a contabilidade de recursos e o equilíbrio dinâmico, temos as bases para aquilo a que chamámos de sistema de gestão de recursos. E, a partir daqui, podemos começar a pensar na promoção. E entramos, então, no desenho estratégico. Atender de forma eficiente o espectro das necessidades humanas num planeta finito de forma sustentável implica que nós tenhamos uma alocação de recursos optimizada de forma estratégica e conservadora. Hoje isto não é feito, ou podemos dizer que é feito ao calhas, através de arbitrários operações monetárias que têm a ver com o poder de compra do consumidor e do produtor, ao invés de se ver qual é a aplicação mais científica e eficiente que se pode dar aos recursos. Atualmente, a introdução dos produtos e serviços deve ser constante de forma a sustentar a economia, e, independentemente da sua utilidade funcional. Assim, nada fisicamente produzido pode manter um tempo de vida operacional maior do que suportável pelo produtor, de maneira a manter a sua integridade económica através do consumo cíclico. Isto, ao mesmo tempo, por si incentiva o produtor a criar um produto com um tempo de vida inferior. Além disto, as despesas devem ser minimizadas na produção, de forma a garantir um preço competitivo no mercado, e isto leva a que os produtos sejam intrinsecamente obsoletos, o que leva às lixeiras que se vêm hoje em dia, e é, portanto, a sustentabilidade e a eficiência dos produtos, a inversa ao crescimento económico, e as lixeiras são um resultado fisicalista. Maximizar o tempo de vida de um produto e desenvolver um método de ser utilizado no momento da sua avaria ou reciclagem, são elementos que precisam de ser considerados na concepção inicial dos produtos, sem interferência do sistema de mercado ou de um corte de custos que servem como inibidores de um design realmente sustentável. É necessário também ter em conta as consequências negativas da produção ou utilização de certos recursos, porque podem trazer consequências para a nossa saúde, e assim, seguindo princípios de Cradle to Cradle, não sei se estão familiarizados. No que toca aos materiais, nós pensamos dividir estes em dois grupos, o dos materiais técnicos e o dos materiais biológicos. Nos materiais técnicos, são materiais sintéticos, não tóxicos, que visam ser utilizados em produtos que chamamos de serviço. São produtos que utilizamos e no seu fim de vida são devolvidos à Tecnosphere para serem reciclados. São materiais normalmente metálicos ou plásticos. Depois temos os nutrientes biológicos, que são materiais orgânicos, que visam a ser utilizados naquilo em que chamamos de produtos de consumo. Nós podemos literalmente consumir os produtos, podemos comê-los, e que depois são decompostos e reintroduzidos na biosfera sem a afetar negativamente. Trata-se de fazer o que é mais cientificamente estratégico e eficiente, não que alguma empresa pode pagar para se manter competitiva no mercado. Precisamos de uma estratégia de contabilização, de alocação e design, a partir de parâmetros técnicos comprovados, que nos garantam essa máxima eficiência e sustentabilidade, menos que isto é negligente. Para sumarizar, então, a saúde pública, ou seja, atender às necessidades biopsicos e sociais humanas, e a gestão inteligente e sustentável da terra e dos seus recursos, são uma aterradeira medida de avaliação social. Portanto, com isto, contabilidade de recursos, equilíbrio dinâmico e design estratégico, temos as bases do sistema económico definidas. Vamos agora continuar com esta dedução e descobrir quais são os nossos objetivos principais. Em primeiro lugar, precisamos transitar de uma economia em crescimento para uma economia em equilíbrio. O equilíbrio dinâmico não pode ser mantido numa economia em crescimento, porque o crescimento infinito é literalmente impossível num planeta finito. precisamos de um sistema colaborativo, não competitivo. Competirmos uns com os outros tendo a gerar um certo de tribalismo, eu contra eles, cada um por si, antiético, que produz stress, especialmente quando a nossa sobrevivência está dependente disso. e o desenho estratégico não pode ser atingido enquanto existir uma preocupação em cortar custos. Na verdade, por e simplesmente, a eficiência monetária, em muitos casos, é inversa à eficiência tecnológica. Precisamos de um sistema projetado, planeado, pensado, se você quiser. Um sistema que tenha em conta a alocação de recursos, o equilíbrio dinâmico e o design estratégico de forma explícita. o disperso e o calha sistema empresarial atual estão no exterior isto e a falta de ineficiência e desperdícios são inaceitáveis. A automação é colocada à frente do trabalho humano a todos os livros possíveis, obviamente. E isto em termos de competência estratégica, não só nos limitamos a projetar os bens de consumo com a máxima eficiência, mas também os próprios métodos de produção têm que ser, igualmente, estratégicos e eficientes, de modo a maximizar a precisão e os resultados. A surpresa de muitos, hoje em dia, a produtividade é inversa ao emprego. Ou seja, a maioria dos setores de dados, o que significa que a sociedade, que é socialmente irresponsável, não automatizar, uma vez que isto nos permite produzir mais e criar abundância. E por último, precisamos de um sistema baseado, passamos de um sistema baseado na propriedade para um sistema baseado no acesso e, por consequência, precedemos à remoção da troca notária. Há uma diferença muito grande entre a escassez do passado e as tecnologias que temos hoje, a situação de bom. Atualmente, possuímos tecnologias de produção que nos permitem aquilo a que chamamos de abundância de acesso, a um sistema de alocação de recursos que poderia permitir acesso livre e universal a todos os bens e serviços sem necessidade de qualquer troca notária. Em vez de termos uma abordagem de investimento baseada na propriedade, que exige proteção e armazenamento, projetamos um sistema de acesso intercambiável, à semelhança de um sistema do Google, ou de uma biblioteca, como se vê hoje. Em uma sociedade onde, por exemplo, eu uso o meu carro algumas horas por semana, não faz sentido, do ponto de vista da eficiência, eu armazenar esse veículo e ele ficar sem ser utilizado 90% do seu tempo. E se estendermos esta ideia a todos os produtos, chegamos à conclusão que devemos reduzir a produção e o uso de recursos, criar mais eficiência e permitir ao mesmo tempo maior acesso e avanços à população quando precisar. E o termo aqui é o acesso estratégico. Para muitos é difícil de imaginar uma sociedade baseada no acesso, dado o materialismo que temos sido educados, que serve a apoiar o consolo excessivo, respeito ao sistema de mercado, por consequência da oferta de trabalho e do resto. Mas a eficiência deste conceito, quando todos os requisitos, os falsos requisitos são removidos, os receitos monetários, sofreu corretamente a eficiência desta abordagem é simplesmente incomprada. A procura e a oferta são acompanhadas dinamicamente, de forma a evitar excedentes ou escassez. A continuidade de desped